Bom dia a todos. Vamos às notícias do período entre 1º e 14 de agosto de 2011. Governador Tarso Genro assinou o projeto de lei que cria o gabinete de governança da região metropolitana. O prefeito Jair Jorge participou do evento e a matéria repercutiu na imprensa. O projeto de lei que institui o Conselho Deliberativo Metropolitano foi entregue pelo governador Tarso Genro ao presidente da Assembleia, deputado Adão Vilaverde, em solenidade no Palácio Piratini. O projeto atende uma antiga demanda dos prefeitos e cumpre a orientação da Constituição Federal de 1988. Para o prefeito de Canoas, Jair Jorge, que é o presidente da GRAMPAL, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, o projeto cria um instrumento avançado para pensar a região metropolitana. Nós precisamos de uma estrutura de governança que pense os problemas metropolitanos. Os problemas não são mais de Canoas, Porto Alegre, ou Novo Hamburgo, ou São Leopoldo. Os problemas são metropolitanos. Isso exige soluções que transcendem as fronteiras. 140 agentes participaram do curso de formação continuada da Guarda Municipal. O curso de capacitação de 140 agentes da Guarda Municipal ocorre no Instituto Federal de Tecnologia do Rio Grande do Sul e conta com 44 horas. O uso de técnicas com armas não letais, como taser, tonfa e spray, fazem parte do curso de capacitação da Guarda Municipal. A qualificação iniciada segunda-feira envolve atividades teóricas e práticas. As aulas práticas acontecem no final do curso no Parque Esportivo Eduardo Gomes. Participam como palestrantes os profissionais da URGS, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Agrale. Um trabalho muito gratificante, muito bom. E os nossos colegas da Guarda Municipal têm se puxado muito nessa situação em mediar conflitos e resolver esse tipo de problemas. Veja agora o primeiro bloco de notícias do período. C-Copa participa do sorteio das eliminatórias da Copa de 2014. Logistas do Canuas Shopping recebem orientações do Procon. Jornalistas cidadãos da agência da Boa Notícia Guajuviras recebem cineasta espanhol Jairo Monreal. Canuas organiza campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos. Vigilância Sanitária e Ministério Público iniciam visitas técnicas a asilos canuenses. Mulheres da Paz participam de aula inaugural do curso de Direito da Uniriter. Parlamento Jovem teve encerramento da sua segunda edição e a nomeação dos seus novos integrantes. O encerramento da segunda edição do Parlamento Jovem foi realizado na Escola Marechal Rondon com a prestação de contas dos projetos desenvolvidos. Os 30 novos representantes da terceira edição do Parlamento acompanharam uma sessão na Câmara Municipal e foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adão Vilaverde. A visita repercutiu na TV Assembleia. Estudantes de Canoas participaram nesta terça-feira do projeto Formação de Cidadania da Escola do Legislativo. Eles foram recebidos pelo deputado Adão Vilaverde e assistiram a uma palestra sobre o funcionamento da Assembleia. Os estudantes participam da terceira edição do projeto Parlamento Jovem, promovido pela Coordenadoria da Juventude de Canoas. São 30 jovens de 15 escolas da rede municipal, estadual e particular. O presidente do Legislativo destacou que o município tomou como exemplo o projeto deputado por um dia da Assembleia Legislativa. Orquestra de Câmara de Canoas se apresentou pela segunda vez no calendário dos concertos oficiais de 2011. A segunda apresentação dos concertos oficiais de 2011 voltou a encantar os canoenses. Composições clássicas e contemporâneas integraram a programação. Nos intervalos das músicas, o maestro Tiago Flores comentava a história das composições e de seus autores. Acho que a nossa incumbência aqui em Canoas, deixar bem claro isso, bem forte para a população, que a prefeitura está oferecendo mais essa possibilidade de crescimento da pessoa, de um autoconhecimento inclusive, e do conhecimento cultural, de enriquecimento cultural. Além de estudantes e comunidade em geral, também prestigiaram o evento a secretária de saúde e prefeita em exercício, Beth Colombo, e o secretário de cultura, Flávia Dones. Os projetos da secretaria, diversas ações voltadas para os artistas iniciantes, e essa questão da orquestra, a gente pretende oferecer para a população uma música de câmara de qualidade, quer dizer, é a outra ponta desse leque. As apresentações ocorrem sempre na primeira sexta-feira de cada mês e têm acesso gratuito. Equipes da prefeitura deram suporte continuado aos moradores da praia do Paquetá, durante todo o período. A ação repercutiu fortemente na imprensa. Veja. Em Canoas, apesar do sol hoje, o Rio dos Sinos está cerca de dois metros acima do nível normal, e 300 pessoas estão isoladas. Técnicos da Defesa Civil percorreram a comunidade alertando para os riscos, mas os moradores se negam a deixar as casas com medo de saques. Aqui é um ponto de encontro de quatro rios, na verdade. O Rio do Sino de Sequi, o Rio Caí, o Taquari e o Jacuí. Se o vento sul hoje aqui, ela pode subir mais de 30 centímetros aqui. Então, por isso que a situação é crítica aqui e é grave e de alerta total. Moradores da praia do Paquetá receberam uma série de atendimentos por diferentes setores da Prefeitura de Canoas. No local, foram entregues ranchos de alimentos e produtos de limpeza para as famílias. A Defesa Civil de Canoas e profissionais da saúde também percorreram neste fim de semana a região atingida pelos alagamentos. A ação integrou a segunda etapa da campanha nacional contra a poliomielite. Diante do aumento do nível das águas, a Defesa Civil e a AS Sul chegaram a cortar o fornecimento de energia por um dia, voltando a normalizá-lo na sexta-feira. Veja agora notícias da semana entre 1º e 7 de agosto. Prefeito recebe canoense vencedora do concurso Miss Brasil 2011. Kits emergenciais de moradia ultrapassam a marca de 250 unidades entregues. Mães e gestantes recebem orientação sobre a importância da amamentação na UBS Vila Natal. Jovens do Protejo participam de oficina de grafitagem. Dia da Juventude na Escola Davi Canabarro aborda inclusão, bullying e drogas. Bairro Mato Grande recebeu a edição de número 110 do Prefeitura na Rua. O prefeito Jair Jorge participou do 4º Fórum de Segurança Cidadã realizado no Rio de Janeiro. Canoas serviu de exemplo para todos os integrantes do fórum e isso foi destaque no jornal O Globo. As experiências de canoas na redução da criminalidade com os projetos sociais do território de paz Guajuviras foram citadas como modelo durante o 2º dia do 4º Fórum sobre Segurança Cidadã realizado no Rio de Janeiro. Em matérias veiculadas nos jornais O Globo e o Estado de São Paulo, Canoas está entre os bons exemplos que deverão integrar o Guia da Copa Segura. O Banco Interamericano de Desenvolvimento vai investir 100 milhões de reais na produção desse guia. Em viagem a Brasília, o prefeito Jair Jorge assegurou a continuidade dos investimentos na rodovia 448 que vai promover o reassentamento das famílias moradoras do DIC. Veja a matéria que saiu na TVcom. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes autorizou a Prefeitura de Canoas a abrir licitação para construir 256 apartamentos. Com isso, será possível remover parte das famílias que moram no trecho onde está sendo duplicada a BR-448, conhecida como a rodovia do parque. Ainda é preciso o aval para construir mais 343 casas, já que no total 600 famílias precisam ser realocadas. O prefeito Jair Jorge também conseguiu a garantia do secretário executivo do Ministério dos Transportes, Miguel Mazella, de que a obra, ameaçada pela lentidão nas remoções, não será interrompida. Ele considera que é uma das obras do parque que está no melhor ritmo, no ritmo acelerado, e portanto ele está buscando todas as alternativas para que a obra não pare. Ele nos garantiu aos deputados que estavam presentes, aos vereadores, à comissão, de que não há nenhuma hipótese de que essa obra pare. Jair Jorge também entregou uma carta à Presidência da República com a assinatura de outros 10 prefeitos de cidades por onde passa a rodovia. Eles pedem apoio da União para a conclusão da obra. Calçadão da cidade recebeu a feira em promoção ao Dia dos Pais, promoção da SMDE. A 12ª Feira de Economia Solidária de Canoas, realizada no Calçadão do Centro, contou com a participação de 39 expositores. Realizada em referência ao Dia dos Pais, essa edição desse evento ocorreu entre os dias 8 e 13 de agosto. Durante cinco dias, foram disponibilizados aos canoenses que circularam pelo local produtos feitos em madeira, tecidos, couro e biscuit. Já entre os produtos coloniais, os expositores comercializaram pães, cucas, bolos e sucos. É uma feira importante porque ela é uma das formas de geração de renda que nós temos aqui na cidade, da política da prefeitura, para a economia solidária. Neste bloco de notícias, as ações da semana entre 8 e 14 de agosto. Zé Caguzmão é homenageado em nome de rua no bairro São José. Secretaria de Transportes e Mobilidade amplia o horário dos ônibus no bairro Mato Grande. Moradores do quilombo Chacara das Rosas visitaram o museu na capital. Gestão canoense é destaque em palestra do prefeito Jairo Jorge em Viamão. Secretária de Habitação e participa de grande expediente na Câmara de Vereadores. Mutirão de podas é realizado no bairro Ideal. Prefeito assina a ordem de serviço que autoriza o início da reforma do prédio da Capatazia de Serviços Gerais. Canoas participou da votação do Orçamento Participativo Estadual. Coradoria de Inclusão e Acessibilidade, em parceria com a Secretaria de Cultura, promoveu o projeto Tecendo Laços com a Leitura. Cerca de 30 idosos do Grupo de Convivência do Idoso Prateados participaram de uma apresentação poética musical dentro do projeto Tecendo Laços pela Leitura. O evento foi realizado no Centro Social Urbano Matias Velho e abriu a primeira edição dessa iniciativa, que visa o envolvimento dos idosos com a arte e a literatura. Foi uma surpresa. Até que uma surpresa boa. Uma surpresa boa. Porque tudo que se fala em música, eles gostam muito de música, passeios, bailes, né? Então, isso tem mais a somar. Plano de carreira do Magistério foi um dos assuntos abordados pelo prefeito Jairo Jorge em entrevista ao programa Frente a Frente da TVE. O conceito de mérito na avaliação dos professores é o tema mais polêmico, envolvendo os atuais debates em torno do sistema público de educação no Rio Grande do Sul. E antes de chegar às escolas do Estado, o modelo vem sendo implementado com êxito em um município da região metropolitana, fruto da gestão arrojada que alçou o prefeito de Canoas à condição de destaque nacional. E para falar sobre este e outros assuntos, nós estamos frente a frente hoje com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Boa noite, prefeito. Obrigado pela presença do programa. Boa noite, Vitor. É uma honra. Qual é a avaliação que o senhor faz do sistema de avaliação, sendo o mérito um elemento a mais dentro desse sistema de avaliação dos professores? Vitor, nós fazemos essa mudança que nós realizamos na educação em Canoas, o plano de carreira do magistério, a partir do compromisso todos pela educação. A meta 13 diz que os planos de carreira do magistério têm que ser feitos a partir do mérito. Então, o mérito não é uma palavra que foi criada de forma artificial. Não, está lá. Porque se não é o mérito, o que é? É a tutela, é o clientelismo, é o favorecimento? Veja agora mais notícias da semana. Secretário de Segurança participa do Juventude Debate com mais de 300 alunos do Unilassalle. Lançada a caderneta de saúde do adolescente. Professores municipais participam da segunda etapa do Espaço de Atenção ao Educador. Quatro praças revitalizadas receberam novas flores. Centenas de estudantes participaram da segunda gincana Saúde e Prevenção nas escolas. 115 pontos de iluminação foram substituídos no centro da cidade. Alunos dos PLAFs recebem oficina de Tai Chi Chuan. As 24 unidades básicas de saúde participaram da campanha nacional de vacinação contra polio. A edição número 111 do Prefeitura na Rua aconteceu no bairro Ideal. Parque Eduardo Gomes recebeu no último sábado a abertura da quinta semana da juventude. O prefeito Jairo Jorge abriu oficialmente na tarde de sábado a quinta semana municipal da juventude. O evento aconteceu no Parque Eduardo Gomes, onde também foi realizada uma série de atividades de integração do programa Atleta Cidadão do Futuro, da Secretaria de Esporte e Lazer. Um dos momentos mais disputados foi a rústica, cuja largada foi acompanhada pelo prefeito e reuniu duas categorias. A semana da juventude acontece até o próximo dia 26. E essas foram as notícias do período entre 1º e 14 de agosto de 2011. Fique agora com as imagens marcantes da semana. Fique agora com as imagens marcantes da semana. Fique agora com as imagens marcantes da semana.